Música Música A droga vira, só droga vira Se me pego pra papuda, juro que entrego alguém A droga vira, só droga vira E se me levarem pra papuda Se me levarem pra papuda Juro que entrego alguém Música 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 Chega! Bom, aqui na TV Antagonista A gente tá fazendo um curso Avançado de música erudita Pra estar à altura dos Grandes líderes deste País, e a gente convida Vocês, brincadeira, esses são os marcheres Vocês que se conhecem, os autores Da marchinha mais Conhecida deste país O samba do Japonesa Federal É claro que eles estão lá Em cima do fato, já fizeram A Marchinha da Suruba Gente que impressionante A Marchinha da Suruba De André Não sei porque é carnaval, né Brasil? Porque é carnaval Carnaval a gente pode se travestir de qualquer coisa Carnaval a gente pode se travestir de qualquer coisa No Rio e São Paulo Estão abolindo as marchinhas Tidas como politicamente incorretas Estão... Estão abolindo mesmo Eles não vão tocar Esse ano, se a gente não escutar Algumas das mais conhecidas marchinhas Que acompanharam nossa vida Mulata Bossa Nova A Cabeleira do Zezé A do Índio A Pipa do Vovô A gente... Maria Sapatão Maria Sapatão Elas... Muito provavelmente não irão escutar Nesses blocos Um pouco mais engajados Mas... Eu não... Eu não entendi muito bem O... É, então Na verdade assim É... Tem a questão de homofobia Tem várias... Várias questões Várias bandeiras Que estão sendo trazidas agora Pro... 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 Pro Carnaval, né Dani? Exato, então E aí... Isso interferiu em marchinhas Que são... Tidas como clássicas, né Do Carnaval Que sempre tocaram Desde que... Marchinha, marchinha E... Não sei, mas assim Não... Não é a minha experiência Que as pessoas Que evitam o vocabulário Sejam as pessoas Que evitam o comportamento Aliás, muito pelo contrário Na minha profissão de jornalista Os grupos organizados Por exemplo Contra o assédio da mulher Ou os grupos organizados Contra a homofobia Eles são muito bons De fazer post Lacrador no Facebook Mas vai precisar Pra defender alguém Zero Zero Resolve problema Discutindo com a cerveja No bar Vai precisar Pra lavar uma louça Zero Então assim Eu acho Que seria bom Se tivesse... Se adiantasse alguma coisa Pra proteger pessoas Que precisam Mas não é isso Que eu vejo O que eu vejo É gente mimada Usando causas De outras pessoas Pra reafirmar Sua opinião De pessoa mimada Não, e tem uma outra questão Acho que o sério da questão É a má interpretação daquilo Porque, por exemplo Eu vou... Quem sou eu? Mas vou tentar defender Lamartine Babbo Tá? A marchinha, por exemplo Da mulata A expressão não pega Que é a que gera toda a polêmica Em cima dessa marchinha Que é E como a cor não pega mulata Mulata eu quero ser o amor O não pega Na época Era uma frase Que diz exatamente Que queria dizer exatamente O contrário Dizer que Não tem problema nenhum O fato dela ser uma... É o que dizem Historiadores Que defendem A permanência das marchinhas Com a gente Então, não sei Eu acho que Fazer... Não é coisa muito chata Problematismo Carnaval É, então Eu não sei Eu acho assim A gente vive num mundo chato E uma preocupação Que eu tenho, por exemplo Tudo bem Então vamos censurar Porque é isso que a gente tá fazendo A gente vai Ou censurar Ou segregar Essas obras Enfim, históricas Tudo bem E quem não o fizer? E se eu cantar Mulata Bossa Nova? Isso tem algum efeito jurídico Porque se ela tá sendo considerada Se ela é ofensiva Pra algumas pessoas Se ela tem de fato Essa... Essa é uma propaganda racista Cometida E quem cantar Vai tá cometendo Apologia ao racismo? Eu não sei Ué, imediatamente É o que me faz pensar Como advogado agora E não como compositor de marchinha A gente vai tá fazendo Quem cantar isso Quem cantar Pega... Pega... Corta o cabelo do Zezé Tá cometendo uma... Tá levantando uma bandeira homofóbica? Eu não sei Procurei Tava procurando Tem em redações Da grande imprensa Ou em blogs Que defenderam Essa censura Alguma pessoa Ou negra Ou homossexual Que pudesse opinar sobre isso Mas não tem Porque eles falam Mas eles não pregam Eu já escutei Eu já escutei Num portal Eu vi uma entrevista De um menino gay Super engraçado E dando risada Na situação Mas eu já vi Muita gente Principalmente Eu nunca vi ninguém Sentir ofendido Essa que é a questão É... Eu não... É duro falar Desses assuntos Porque a gente Eu como caucasiano É muito... Ficaria muito confortável Dizer que eu acho Que não tem nada a ver Mas se eu Disse é isso também Eu vou tomar uma porrada Porque eu falo Não, mas você não está Se colocando Na condição das pessoas Eu acho que a gente Vive num mundo chato Hoje em dia Num mundo Que faz todas as interpretações Da pior maneira possível De tudo E que exige Isso de você se colocar No lugar da pessoa É uma coisa esquizofrênica Que essas pessoas exigem Por quê? A partir do momento Em que você se coloca No lugar dele Some o lugar dele E some o seu Os dois deixam de ser importantes Você do seu lugar Tem que enxergar o dele E ele do lugar dele Tem que enxergar o seu Isso é convivência Entre as pessoas diferentes Ninguém tem que assumir O lugar do outro E o que eles querem É essa mistura Não é isso Todo mundo tem que continuar Sendo quem é E está valendo E conviver É isso que eu não entendo Essa... E aí vocês Fazem essas marchinhas Preconceituosas Contra os políticos A gente faz politicamente Muito incorreto Porque eles também são Politicamente incorretos No exercício das funções Políticas deles Então a gente também Mas aí é o que eu fico pensando Por exemplo Eu não gosto Quando o humor zoa Uma pessoa que não tem Como se defender Uma pessoa que é Que não tem voz Por exemplo Se for lá zoar Um cara que é Um morador de rua Que não tem como se defender O que disser dele Eu já acho ofensivo Porque você tem um canhão Uma voz maior Agora cara Se zoar o presidente da república O que que eu acho? Eu acho é pouco Sempre Eu acho é pouco O que que é que você fale? Exato Se zoar um poderoso Eu sempre acho é pouco Sendo engraçado Para mim está sempre pálido Eu também acho Agora vocês ficam chamando Os caras de careca? Então a primeira A primeira marchinha Politicamente incorreta Que a gente selecionou Foi uma que a gente De alguma forma Tira sarro dos carecas Que estão na moda Na nossa política, né? O Mário Sabino liberou isso? Isso é verdade Liberou? Vamos começar de outra? Agora já foi, né? Agora Vamos por outro lado, né? Eita! Liberou! Liberou! Você está na moda, cara Não, mas liberou Liberou? Liberou, falou que aqui Antagonista não tem essa sustentura Sem censura Vai lá A gente vai começar com a paródia Do Ike Careca Do Ike? É O Ike nunca foi munheca Bancava tudo para os maiorais Agora na hora Agora na hora do aperto Do Ike Careca Eles não gostam mais Eles eram sem vergonha E viam passando o chapéu Pobre coitado Está em maus lençóis Agora é só com ele Não tem nós Nós, nós, nós Mas o Ike nunca foi munheca Bancava tudo para os maiorais Agora na hora do aperto Do Ike Careca Eles não gostam mais O vizinho do Ike Além de estar lá abandonado Careca A gente ainda fez uma marchinha pra ele Tem outro careca? Tem, do ministro Um novo ministro Jesus! Assim, a única coisa que vocês observaram É uma pessoa ser careca Vocês são o quê? Como é que chama uma pessoa? Obsessiva Obsessiva É, vocês estão Obsessiva com o possível É por isso que a gente não sai da antagonista A gente vem aqui Não só por sua causa Mas a do Mário Outro, outro negócio Careca, vai lá Vamos lá Agora do ministro O ministro pode ser careca O tatela ou o picudo Mas se livrar da cana Ele está com tudo O ministro pode ser careca O tatela ou o picudo Mas se livrar da cana Ele está com tudo Petrolão Se depender deles Não tem condenação O picareta Vira coitadinho Mas uma vez O povo está sozinho O ministro pode ser careca Outra dela ou o picudo Mas se livrar da cana Ele está com tudo E a gente também Agora vai o que? Preconceito étnico Preconceito étnico Com os primeiros brasileiros Com os verdadeiros Genuínos brasileiros Genuínos brasileiros Genuínos brasileiros Bom, os índios Os cifrículas Índio Índio é quem? O Índio agora Virou presidente do Senado É E vocês fizeram uma marchinha Isso Vamos lá Vamos lá Bom, agora é isso que eu pergunto. Sendo um poderoso, e você pegando ali o fato do cara ser careca, ou do apelido do cara ser índio, porque ele se parece fisicamente com índio, isso aí entra no índex das magias malditas dos... Com certeza, dos politicamente incorretos. Entra? Entra. Eu acho que entra. Olha o mundo que a gente vive, Madá. A gente entra... Mas você tá zoando o presidente do Senado, você não tá zoando, sei lá, uma pessoa indefesa. Será que não é? Tadinha deles. O que vocês acham? Acho que a gente pensa muito mal, a gente interpreta mal eles também, sabe? Você não acha que eles? Eu acho, eu acho. Você ouviu o negócio da suruba? A gente fica colocando eles nessa suruba de politicamente... É bullying, né? É bullying, né? É bullying. Eu acho que é bullying, não é? Não é essa a questão. A questão é que é bullying, eu acho que a gente tá fazendo, né? É bullying. Eu acho que a gente podia ser produzido por bullying, talvez. É, eu acho. Eu acho que é por aí. Eles foram criados em tanque de areia, como você diz, anti-alérgica. Tanque de areia anti-alérgica. A vida inteira. É, fica sofrendo quando a gente conta as coisas que eles fazem. Pimados, criados a pão de ló a todos. Gato angorá. Gato angorá. Vocês fizeram do gato angorá? Fizeram. Fizeram também. Mas vocês fizeram do gato angorá, deixa eu ver zoando o que que é. Veja aí. O velhinho, né? O cabelo branco. Eu acho que aí vocês estão... É da pipa do vovô. É a gente que tentou pegar... Vocês não fizeram pulsivos com a terceira idade. Isso aí pessoal do Estatuto do Idoso. Tem duas infrações. Do Estatuto do Idoso e o Código de Defesa dos Animais. Ah, é. Tem. Tem o angorá. O velhinho, o cabelo branco. Do gatão. Do bichano. Ih, Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Essa não é paródia. Essa é... É original. Essa é a gente fez a música. Mas sim, é sucesso. Vamos lá. Meu angorá. Chega pra cá. Fica pertinho assim. Meu angorá. Chega pra cá. Vem fazer bial pra mim. Gatão. O que eu não vivo sem. Vejo que está bem no cantinho só seu. Ninguém assim atira a pau no gato. E quem reclama deste fato. Eu não quero nem saber. Muitos outros estão no telhado. Mesmo sendo arriscado. Mesmo sendo arriscado. Despencarem de lá. Mas você estando protegido. Bichano querido. Bichano querido. Eu fico feliz. Mas você estando protegido. Bichano querido. Eu fico feliz. Meu angorá. Chega pra cá. Vem fazer bial pra mim. Eu fico feliz. Eu fico feliz. Doutor. O cara mudar uma música minha. Pra ela ficar adaptada. Seria a morte. E aí que as crianças cantam mais a outra. E quer mais atirar o pau no gato ainda. Não. O meu não quer. Porque gosta de bicho. Mas assim. O lance é que a música não interfere em nada no comportamento. Ninguém vai jogar. Ninguém vai jogar. Isso. Eu ouvi o que. Mulata bossa nova. O que. Eu acho que existe uma raça superior. É. Gente. Não é isso né. Não é isso. Ah. Então. A Lara Chouzda. Fala Lara. Ela tá. Ela não quer falar. Mas é que a gente teve uma info aqui. Que vocês sabem que os políticos estão compartilhando suas machias. Verdade. A gente do congresso. Pessoal do congresso. O bota fogo né. É. O bota fogo gostou. É. O congresso em foco. A gente fez a. Ele gostou da machia que vocês fizeram dele. É. Porque a gente fez. O bota fogo fez uma paródia. Do hino do bota fogo. E aí ele gostou. Ele ouviu e gostou. Eu acho que ele. São eruditos né. São eruditos. Falei bom. Mas falei de mim. Isso. É bem isso aí. Eles gostam. Pô. Tô aparecendo aí. Tá legal né. Impressionante. É impressionante. Tem mais seguidores. Será que tem. Vai ver que aumenta até o número de seguidores. Pode ser. Pode ser. Ou as pessoas se afeiçoam as vezes. Será que quando a gente tira sarro do cara. Talvez o cara. Talvez o cara. Quebre aquele. Quebre aquela imagem. Só da. Da desculpa. Só do discurso vazio. Só do sei o que. O cara começa a tirar sarro do cara. O cara fala. Pô. Até que esse cara é legal. Dá até pra gente zoar dele. Pra ele ter alguma coisa interessante. Né. Não sei. Não sei lá. Ou ainda não entende a zoeira. Ah. Será. Não entende. Sei lá. Ou senão. Eu acho mais difícil essa segunda opção. Agora nós vamos. Agora essa. 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 A gente fez. Na verdade. Não sei se ela tem muita coisa de politicamente correto. Mas tem também. Uma coisa do preconceito na zona sul do Rio. As pessoas são preconceituosas com quem mora na zona sul. Principalmente quando elas ingressam no sistema carcerário. Ah. É verdade. Eu acho que vocês estão zoando as pessoas. O pessoal. O pessoal do sistema carcerário. Ou da zona sul. É. Eu achei que. Pessoal carcerário. Eu acho que vocês estão zoando os detentes. Toma. Vamos cantar pra ver se. Talvez. Eu acho. Talvez eu não tinha reparado. Eu não havia reparado. Eu acho. Não se fala de outra coisa. Sucesso em toda zona sul. Entre os vipes é a última moda. Se hospedar no hotel Bangu. Os aposentos são uma joia. Vem ficar aqui também. Quem sabe o senhor e a senhora encontram paz em nosso espaço zen. Magnata já tem reserva. Primeiras danas desfilam com esplendor. Tenha o prazer de conhecer a reformada e luxuosa. Suíte do governador. É isso. Não se fala de outra coisa. Sucesso em toda zona sul. Entre os vipes é a última moda. Se hospedar no hotel Bangu. Eu achei preconceituoso com os detentos. Com os detentos? Eu também achei. Eu achei que você tirou um pelo de pessoas que tem direito a se recuperar. Ah, é. Ou por exemplo o governador Sérgio Cabral. Uma pessoa que a gente acredita que será reinserida na sociedade. O Sérgio. Não sei se você lembra. Tem alguém que vai... O Sérgio vai comentar de carinho com as pessoas. É. Lembra? Eu acho que às vezes é um monte de quebana pra ele lá. Opa. Ele vai se reinserir na sociedade. Se é advogado, você devia acreditar nisso. Eu acho. Mas agora pra gente encerrar, Darte e eu, queremos relembrar a música que afinal me trouxe até aqui, que eu mostrei na minha entrevista de emprego. Graças a ela eu acho que você entrou. Eu acho que eu só fui contratada por causa dessa música, que é a cara do carnaval. E que mais um carnaval, que essa música é a cara do carnaval, porque muita gente anda bebendo sono com ela. Aliás, o homem já foi preso, já nem tá mais na Polícia Federal, mas tem gente que se vê um carro preto estacionado na quadra de casa às seis da manhã é capaz de pular da varanda. Você gostou da nossa camiseta dos mancheiros? Gostei. É isso aí. É um lenhador, mete o lenhador, mete os japonês. É uma mistura, um blend. Então nós vamos encerrar assim. Um beijo. A gente não está ao vivo, mas está fazendo aqui todas as edições da TV Antagonista especial de carnaval pra você. Bom carnaval, gente. Bom canal. A gente volta a fazer ao vivo na quarta-feira de cima. Isso aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.